Uh! Olha o suave! Agressão aí, ó! Caraca! É o Zé Piu Piu! É o Zé Piu Piu! Música Aconteceu uma coisa improvisada aí, tivemos que arrumar um novo câmera aí, o Vitor vai falar aqui o que aconteceu. Aí galera, teve uma parte da brincadeira lá do vídeo, tem as imagens aí. Toma, se bote, tem mais ruim de por não. Vai, toma! Vai, toma! Não vem não, Thiago, é aqui mesmo, Thiago! Ei, Lourinho, o cara vai melhorar, descer com a pedra. O cara com a pedra vai melhorar. Ai, não! Vai, vai, vai! 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 No vídeo aí que o Sabino ele tava discutindo, o cara aqui não reclamou. Mas ele achou ruim e se demitiu, disse que não ia gravar mais não. E por isso... É uma pedra do diabo, é do cão, é do inferno. Por isso contratamos o mais louco. O câmera virou repórter, vai! Olá, tudo bem? Estamos aqui na comunidade da favela. E a mulher aqui está tomando coca-cola. Quero coca-cola, mas é pra tomar. Com a corta que pago o repórter. Mas é que eu tô sem dinheiro, como é que pode? Ela aqui vai falar sobre a situação da favela. Aqui na comunidade está tendo muitos assaltos. Muito roubo e sequestro. Bora! E muito baitola, disse. E ela tá dizendo e muito viado e muito baitola. Então, nós ficamos por aqui. Aí galera, vamos pra casa já. Tá na hora, tá na hora do almoço. Fome. Fome. Sabe daí? Comer o peixinho dele e a piabazinha tá rara. E a tu fez? Sou um amigo que só colocava assim de barrigo. Fome. Fome.